Fala seus compradores de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Rapaziada, tamo indo ali lavar a van, tá suja, feia, ao extremo, já passou da hora já Tô com um agendamentinho marcado lá na Citroën, aquela lavação cortesia né, que solzinho sabe fazer Porque eu não consigo agendar a van pra os horários que as lavações pedem cara Eu tenho que chegar lá basicamente, lavar e esperar, a Citroën marcou pra mim, havia as 8 horas, tranquilo Os caras da lavação são todos enrolados, o dia que tiver, tá aí um negócio pra mim ainda cara Lavação de carro profissional, mesmo estilo de la... Pô, seu filho do lapu... Ah, vai te fuder rapaz, quer ter graça ainda? Ah, vai te fuder, ah, vai te fuder rapaz, mão era minha rapaz, vai, vai te fuder Mão era minha assim, boca aberta, vai ficar assim mesmo Vai te fuder Mão era minha? O cara com um trucão, um trambolho ali no baú ali Então vamos lá então, cara, o dia que eu abri uma lavação vai ser profissional Porque Os caras são muito amador, cara, os caras não tem um serviço bom de leve trás Os caras não tem uma sala de espera, os caras não tem nenhum traquejo Geralmente é aquela molecada ali que pega um outro e vão lavando e vão levando e vão se virando Aí não adianta, o cara fica às vezes 10 anos lavando o carro Poderia dar aquela guinada na... Sempre patinando, por quê? Porque é o mesmo esqueminha de sempre Tá aí, ó, já deixei a via brisa A menina via... Andriele, eu acho Tá... Acho que é Tá levando a via pra conserto Eu vou ir pegar uma água Vou pegar... Aí, ó, sabe onde a gente espera? As camisetinhas ali da Peugeot e coisa Que tem a... Que tem aquela guinada gelada, né? Mas tô estressado, cara, esse negócio aí de não receber aquele pagamento lá Vou periar, porra, tô prestado, 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 mas não tô precisando desse dinheiro É começo de mês, bastante coisa pra pagar Também tem, querendo nome, as contas pessoais, né? Tem que botar dinheiro dentro de casa Tava contando São dois pagamentos pra vocês, tem uma ideia aí O valorzinho bem simbólico E aí, ontem tomei esse estresse aí, tô estressado, não consigo esquecer disso Daqui a pouco vou estar mandando mensagem pra eles de novo Pra eles colocarem isso aí em sistema de urgência Eu quero ver se até, no máximo, com as calças na mão, sexta-feira eu tô recebendo Mas eu vou reportando pra vocês Aí, ó, chegou aqui o lavador aqui, o Zinha, dá um salve aí, Zinha, ó Salve, salve O Zinha, ali embaixo do Paralelo, eu passei no Odinho semana passada E aquela que vai rodando, vai Dá um muralzinho pra nós ali embaixo também, Zinha Fica gelo Já fiz o antes, depois o depois, tá? Esse aqui é o cara, hein? Fica gelo Fabiozinho, ó, Fabio, vamos lá Ó, o Zinho já fui ali O Zinho tinha ido fazer um heavy-traser, agora eu chegou Eu pedi pra menina lá, pra Ariely, pra falar com ele E eu vim aqui agora pra... Eu queria passar pra eu esse negócio Semana passada eu estive em São Ludigero Chovendo pra caramba, passei uns lodos lá aqui embaixo Foi encarrando tudo no Paralama Às vezes o cara vai passar pra lá, tá, tá, jogando pneu Não esquece de passar ali dentro e embaixo dos Paralama, né? Só dá aquela muralzinha pro Zinho também E depois a gente vai roçar uma jumpzinha lá Lá vai mal, ó, uma pratinha Pratinha é bonitinha também, aquela pratinha é bonitinha Tem mais uma jumpzinha ali em cima no avião, deixa eu vir aqui, ó Ó, tem uma jumpzinha no elevador Outra vi, essa aqui também é uma de moto Tem mais uma ali, jumper Por isso que eu digo O bom de trazer na autorizada pra arrumar É que os caras só arrumam esse tipo de carro Tem o pessoal que trabalha na linha passeio E o pessoal que trabalha na linha utilitária O pessoal que trabalha na linha utilitária Só tem dois modelos Ou é jumpy ou jumper No caso do Boxx, ele é expert, né? Mas é o mesmo carro Então eles... Quando não estão num, estão no outro Quando não estão num, estão num Então a prática, né? Eles vejam esses carros todo dia, todo dia, todo dia Além disso, até as ferramentas são feitas, né? Pra, pra, pra aqueles carros, né? Quando a marca cria, cria as ferramentas Manda pra cá, eles têm acesso Inclusive, muitas oficinas multimarcas ligam pra cá Pedindo instrução de como arrumar Então eu falo aí pra ainda, brinquei com a Avisson, né? Manda, eles mandam pra cá Porque ao invés de, ao invés de ficar mandando pra vana Pra eles, vai pedindo suporte pra vocês Já mandam pra cá de uma vez Às vezes o barato sai caro Eu, com a graça de Deus Não tive nenhuma manutenção pesada, assim De parar o carro e ficar uma semana fora Tive aquele probleminha com a turbina, assim Que eu comprei e tal Foi resolvido, resolvido de bate-pronto Mas tem uma manutenção pesada, né? Se bem que ela já tá com 245, se eu não me engano Vai começar a aparecer Então, esse ano sem chance não dá Tô apertado, tô na corda, na estica Mas, se Deus quiser, ano que vem no máximo A gente tá trocando ela de novo Se vamos ficar com o Jampi, ainda não sei Vamos ver a necessidade Mas, se fosse hoje, sim Eu só pegaria outro a zero Tá bom, gente? Bora que bora Aí sim, hein? Aí sim, hein Zinho Temorou um pouquinho, mas saiu Ah, saiu aí, ó Prontinho Bora trabalhar Faleuzinho, obrigado mais uma vez pra moral, tá? Tamo junto aí E depois que dá uma olhadinha só no teu... Coréu de... Com milho lá pro outro lado Temor 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 Aí sim, rapaziada Agora sim, carrinho limpinho Tenho que arrumar então agora aquela milha ali que tá Farolzinho de neblina que tá solto Meio chatinho de arrumar Tem umas da carenagemzinha e tal E já também tem uma sinalerinha ali também que tá frouxa também Ela tá trabalhando, tem que arrumar também Essas coisinhas do cara é pequenininha, não atrapalha a operação Mas tem que arrumar porque Senão vai deixando o carro cair, né? E não pode Então é isso aí, gente Vamos então agora fazer umas voltas Valendo o cliente e ver se tem entrega Cara, que semaninha filha da mãe, cara Fala aí com o cliente por enquanto não tem nada Fala aí com o cliente por enquanto não tem nada A outra por enquanto nada Se aparecer eu chamo Cliente me devendo Que aí que é esse que é o complicado Mas enfim, vamos lá Agradecer a Deus aí Daqui a pouco a coisa volta ao normal Aí ó, jumpzinho na área aí também Vamos que vamos E aí agora enquanto não vem entrega, cara Eu tenho que ir no atacado Comprar uns negocinhos pra conveniência Tinha que na academia fazer uma esteirinha ainda Porque eu tô querendo emagrecer Não tô conseguindo parar de comer Essa que é a real Como demais, eu gosto demais E meu problema da fome, o que que é? A noite, de dia até é tranquilo, cara De dia eu sou sossegado, café da manhã e tal Essas paradas aí Mas o problema é a noite que me coisa Aí ontem lá em casa eu tava de boa Tava de fogo, tava do zero ontem Tava em casa, aí eu fui levar meu guri na catequese e tal Não, fui tomar banho Quando eu saí do banho Ele fez um hamburgão lá que eu compro pra ele E ele tá naquela idade também da comelhança Aí ele tinha feito um hambúrguer Aí fez um pra ele e deixou um pra menina De três anos em uma baita de hamburgão em cima do sofá Aí a menina deu só duas bocadinhas Não quis mais, né? Um pouquinho é isso aqui Ficou aquele hambúrguer ainda no sopo E a noite eu com aquela fome batendo Ai, cara Ah, não resisti bem Aqui o hambúrguão, aí detonei Aí quando chegou umas dez horas da noite Acho que isso era umas sete, seis, sete horas da tarde Chegou umas dez horas Ele pegou uma pizzazinha que tinha lá Que eu deixo no congelador pra emergência Quando ele tá muito faminto E a gente não faz janta, né? Depois ele foi lá, pegou aquela pizza também Fez Aí ele não conseguiu comer tudo Eu tô assim, não, não quero saber de pizza Aí na hora de ir embora Tinha aquela pizzazinha ali no forno Já friazinha Pronto, né? Aí já Pegou umas bocadas também, uma fatia ali também Aí pra... Pra juntar também Aqueles docinhos Que aí juntam os chocolate Páscoa Com os docinhos da festa da Isabela Que foi na... A jambizinha aqui atrás de mim Que foi no sábado E aí lá tem docinho Tem salgadinhos Na geladeira congelado Aí eu não quero Aí a pô, meu filho e a minha mulher Tirou uma caixinha daquela de docinho Bem docinho Docinho de festa, sabe? Ah, não Aí comi uns três também Pronto Me cagou com o meu o dia todo E ando bem aqui Porra, eu bem certinho Tomando água Tomando um cafezinho preto o dia todo Mas... Vamos recomeçar hoje Recomeço de novo Vamos à academia agora Vamos suar Vamos queimar calorias Que eu quero dar uma afinada, cara Puta merda Eu vejo aqui uns vídeos meus Lá de quatro, cinco anos atrás Três anos atrás Eu bem fininho E academia por enquanto Eu tô só fazendo esteiro Eu quero é perder medida Eu quero emagrecer Depois vem a parte de tonificar De fazer bracinho De fazer costas De fazer pernas Agora o que que é? É me emagrecer É perder medida É botar uma camiseta E não ficar gordo Não ficar... Não ficar tão balordo como eu tô Com a camisa apertada Tá bom, gente? Tô de bermuda de novo Por que que eu tô de bermuda? É que eu vou pra academia de manhã E eu tenho uma calça Que fica aqui no carro Aí quando um cliente me chama Outra jambizinha ali O dia da jambi Tem a jambi ali da Heraldo Construções Quer ver? Deixa eu virar aqui Aí tinha uma jambizinha branca Atrás de mim Zerinho Bonitinha Aí passou a ver a jambizinha Da Heraldo Construções Da construtora Aí tem uma aqui também, ó Eita porra Aí ó Jambizinha aqui do arinho preto Então é isso aí, gente Aí... Sei que foi isso tudo Mas a semana não começou bem Tô com pouco serviço Ontem trabalhei Fiz aquelas duas entregas Fiz ali, né? Uma lá na Garopaba Lá no Simon E a outra lá no shopping De manhã por enquanto Não tem nada Essa empresa que tá me devendo Enquanto ela não acertar comigo Eu não faço viagens pra eles Tem que primeiro acertar Pra eu fazer Uma que a operação deles é cara A viagem deles não é barata É combustível, pedágio, alimentação e tal E eu preciso acertar esse valor Com eles primeiro Pra depois fazer as outras Prontinho Uma que eu tô fazendo pro Mercado Livre Essa semana não teve Caiu na Páscoa Talvez tenha final de semana agora Falei com uma outra cliente minha Ali de Criciúma Que me dá volta e meia Umas viagenzinhas Ó pro Oeste e tal Tá parado também Sem vendo É que ela fabrica O que é transportado E por enquanto ela tá sem encomenda Até tá fazendo uma Mas não tem previsão De finalizar E quando finaliza Não é sempre Que o cliente contrata o transporte Porque tem vezes Que o cliente acha caro Ele pega um carro lá DM mesmo E vai lá buscar, entendeu? Então esse mês de abril Pra mim Não tá dos melhores Não, gente Não tá Eu precisava fazer aí Umas duas viagenzinhas Aí pra dar uma equilibrada Mas também viajar sem receber Não adianta Eu tenho que primeiro receber Eles não são bobos, né? Eles não vão me chamar, né? Que ontem já estressei Eu já vi todo mundo já Pra comprar naquele frete Então se eles forem espertos Eles não vão me chamar Ah, eu tenho que Eu tenho os quatro pagamentos Pra receber com ele Dois maiores e dois menores Eu tenho que receber pelo menos Um dos grandes Porque o segundo ainda vai vencer Na semana que vem Ainda tá dentro ainda Mas esse que já passou Eu tenho que receber Senão Sem chance de eu Me transportar Eu vou ficando mais por aqui mesmo Fazendo as coisinhas pequenininhas Gastar menos também, né? E eu foco mais na do zero Então agora eu vou vir na academia Agora o que que é? Dez horas da manhã Eu vou na academia Depois eu vou no atacadão Depois do atacadão Eu vou buscar o meu guri Aí a tarde Acho que uma entrega já tem Aquela do cliente perdido Todo dia tem praticamente Então alguma coisinha já tem Tá bom, rapaziada? Então é isso aí Mas a gente trabalha direto É assim Quem trabalha com cliente direto É assim, meu amigo É Te acostuma Dia tem, dia não tem Dia tem muito Dia não tem nada Dia tu fica triste Porque tu não dá conta Dia tu fica uma Dois, três dias sem trabalhar Sem viajar Então a importância De fazer um bom marketing Uma boa estratégia De ver se fica bem os clientes Pra te não ficar na mão Só de um, entendeu? Parece bom Quando tu fecha com um Que tá dando direto Mas uma hora aquele boom acaba Eu já tive vários clientes Que tiveram hypado comigo Porra, agora vai, agora vai Esse cliente aí Pelo que eu tô faturando Com ele por mês e tal Por dia ou por semana No mês vai dar Às vezes é um, dois meses Clientes que nunca mais me chamaram Que compraram um carro próprio Ou botaram um motorista Que não sei o quê Cliente que simplesmente fecharam Cliente que encontrou Outro mais barato Então assim vai Uns vem Uns vem, uns vão Uns vem, uns vão Mas é bem normal Ter esse tipo de paradinha Quando tá direto Se bem que eu não tô parado Eu trabalho praticamente Todos os dias Mas o que tá Essa semana combinou Com alguns estresses Eu tô estressado Tô estressado Eu não tô legal Mas cliente direto É assim Então Mas aí a gente consegue Fazer estratégia Por quê? Porque o frete Com qualidade Uma hora tem Uma hora não tem Quando não tem Tu consegue dar Uma manutenção no carro Tu consegue fazer Uma lavação Tu consegue Fazer marketing Tu consegue Fazer postagens Tu consegue Pular melhor estratégia Tu consegue Olhar os frete Tu consegue visitar cliente Então tu consegue Dar esse respiro Tu consegue fazer Alguma coisa Parte de quarto Tu consegue cortar Uma grana Então tu consegue Daqui a pouco O pé o pau pega Viaja de novo Tá gente? E quer trabalhar direto Com o meu trabalho Sem depender de Transportador Agenciador Entrega de pacotinho De mercado livre Mercado Deus me livre Né? Frete Brás então Deus o livre Quer aprender Quer ter um macete Quer bater um papo Comigo Quer conversar Quer me chamar no PV Quer tirar dúvidas Quer o passo a passo De tudo que é preciso Para transportar direto Com a tua van Com a tua Fiorino Sem depender de ninguém O acervo do teu E do cliente E ainda por cima Tirar aquela imagem De freteiro Então me chama no Whats Entra no meu grupo Sabex Membros É um grupo que é pago Não é de graça Me chama lá Eu vou te explicar Vou te mandar um áudio Vou te chamar De comprador de rifa Vou te dizer O quanto que é o valor O valorzinho é único É pago uma vez só E o grupo é permanente Tá? E dando lá Tu vai ver o que é O diferencial Que é na tua vida E todo mundo Que antes de eu ter grupo Que eu ajudei Que bateu papo comigo Que virou meu amigo Todo mundo se deu bem Com a graça de Deus Então todo mundo hoje Transportando de um jeito Diferente E muito mais profissional Então me chama Que a gente resolve isso Para ti Tá? Fora os contatos Que eu vou te passar Desde emissor De CT aí Manifesto Contador Se tu não tiver um Pessoal do ANTT Seguro de carga Então eu tenho Tudo que é convênio Que é contato Para te poder ajudar E transportar Com profissionalismo Segurança Rodar o Brasil inteiro E tirar esse rótulo De tiozão do frete aí Que tu tem na tua cidade Tá bom gente? Me chama no Whats então Entra no meu grupo Faça parte O telefone Tá aqui Tanto na tela Quanto na primeira descrição Primeiro comentário Fixado meu Tá certo? E lembrando É claro que esse vídeo É um oferecimento Dos meus brothers Motoboy Relâmpago André Lá de São José Melhor motoboy Da grande Florianópolis Chama aquele desenrola Para ti Do nosso parceiro JC Design O Jone Adesivo Do Rio Grande Do Sul Responsável Por todas as minhas Artes Da Sabex E também Da minha Dequinha do Zero Conveniência Chama o Jone Que ele vai te fazer Uma marca top Demais Bonita Original Criativa Corporativa E o melhor Que não se pareça Com a minha Tá bom Compradores De Rio Um grande abraço Pra vocês Até o próximo vídeo E tudo de banco Tá gravando? So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you